A divulgação de imagens íntimas de mulheres nas redes sociais agora é crime. É uma tentativa de evitar a chamada pornografia de vingança, quando homens próximos divulgam imagens íntimas para constranger a mulher. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai para a votação no Senado. O responsável pelo vazamento das imagens pode receber uma pena de três meses a três anos de prisão, que pode ser aumentada caso a divulgação aconteça durante ou após o fim de um relacionamento ou ainda envolva menores de idade. O projeto inclui na Lei Maria da Penha a divulgação de imagens íntimas sem consentimento. Muitas mulheres concordam que esta é uma forma de violência. Está expondo ela, está expondo ela a possivelmente sofrer violência de outras pessoas por aquilo ter sido divulgado daquela maneira. A gente vê constantemente na mídia, né, que acontece com várias pessoas e isso pode levar as mulheres à depressão, até situações mais extremas como o suicídio. Em Minas Gerais, uma mulher conseguiu medida protetiva da justiça porque o companheiro ameaçava divulgar fotos e vídeos na internet. Mas outras não tiveram a mesma sorte. Algumas pagaram com a vida depois que tiveram a intimidade revelada nas redes sociais. A gaúcha Giana, de 16 anos, e a paraibana Júlia Rebeca, de 17, tiveram medo das reações e se suicidaram em 2013, depois que suas fotos e vídeos foram repassados por ex-namorados em grupos no WhatsApp. Para este desembargador, o projeto preenche uma lacuna na lei que permitia que muitos homens espalhassem as imagens e não fossem punidos. Antes isso poderia ser chamado um bullying, né, mas agora já assume contornos muito sérios, né, que violam a dignidade das mulheres, violam a dignidade da mulher envolvida, né, expõe ela de uma forma muito grave perante o seu ambiente, o seu meio social em que vive. Mas ninguém precisa chegar ao extremo do suicídio. No site safernet.org.br, é possível conversar online com um psicólogo, obter informações e apoio. No ano passado, mais de 300 pessoas usaram o serviço, que é gratuito e sigiloso. Além disso, a polícia também pode ajudar. Ainda que não se consiga estancar essa difusão das imagens, mais importante do que isso, ou tão importante quanto, é a responsabilização das pessoas que estão fazendo isso. Porque enquanto eles não forem responsabilizados e responsabilizados criminalmente, não só civilmente, não forem presas, não forem atrás das grades, elas vão continuar fazendo isso com a ciência de que a impunidade vai pairar e eles não vão ser responsabilizados. Obrigado. 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 Obrigado.